bom dia pessoal pessoal vim fazer um vídeo aqui na propriedade que o proprietário mandou fazer está aqui pensando em vender aqui ó segundo ele são duas tarefas de terra aqui ó aqui é próximo ao povoado do campo bem próximo já está um lugar bem habitado aqui ó tudo bem feitinha essas casas aqui é nova tem duas atrás dessa daqui também que é nova também que é do proprietário essas aqui não está vendo pessoal só estou mostrando pra vocês vê que também há habitado já está habitado aqui aqui está o povoado traz aqui ó o povoado lá e aqui é o povoado onde eu moro está bem habitado aqui gente morando pra todo lado tem gente morando é só essa propriedade aqui é do rapaz está em são paulo pediu pra mim fazer o vidinho aqui anunciar eu vou mostrar aqui passar aqui pra dentro vou mostrar eu pretendo vender pessoal só uma tarefa mas se o cara interessar todo aí vende tudo também olha aqui ó primeiramente no poço aqui água aqui segundo ele falou é rasa provavelmente se o cara quiser comprar a tarefa que está com o poço aqui vai ser mais ou menos vai pegar o poço aqui quem quiser só uma tarefa e fala se vender só uma tarefa depois compra o poço aqui é uma tarefa e eu não tinha vindo nem aqui ainda as pedra que deu aqui ó as pedra branca realmente pessoal o poço aqui não sei se vai dar pra vocês ver tem bastante água que eu tô vendo aqui é rasa daqui pra água só tem mais ou menos dois metros e meio por aí não chega nem três metros não quando a água tá diz que a água é muito boa pra beber eu não bebi mas o pessoal disse que é essa tarefa que ele quer vender aqui vai pegar o poço aqui ó ou então se quem interessar o terreno todo e falou que vende também tem uns pezinhos de fruteira plantado já novo de plantada a manga ela é um pouquinho ruim de poda se não souber podar ela ela maltrata um pouquinho porque o que eu tô vendo aqui foi podada eu prefiro podar quando ela já tá grande deixar ela crescer por conta quando ela já tá grandinha podar pessoal vamos mostrar a casa aqui agora a casa dele também é nova de feita também energia não é o problema eu posso estar dentro do terreno aqui ó rede de energia aqui é a casa garagem na frente aqui ó o que eu tô vendo aqui já tem uma melancia de cavalo aqui ó agora ela bota com força só aqui ó uma duas três quatro cinco cinco melancia no pezinho bem pequenininho vamos mostrar a casa agora pessoal aqui garai com certeza área a varandazinha aqui na frente a casa bem espaçosa aí ó tá fazendo o reboco da casa só uma casa dessa hoje pra você fazer deixar nesse ponto que tá no mínimo aí vai gastar um seus setenta mil aí por aí só a casa aqui ó aqui um quarto aqui um quarto com janela quarto grande quarto com janela aqui ó material todo bom ó primeira mesmo material da casa aqui ó e aí aqui mais um quarto com janela mais um quarto quarto suíte aqui pro que eu tô vendo quarto com banheiro aqui um quarto suíte aqui aqui um corredor aqui tá com esse negócio um meio mas dá pra gravar outro banheiro aqui o banheiro de geral da casa e outro quarto aqui ó Outro quarto aqui Com a janela pra Frente da casa Pessoal, bem espaçoso Dá uma chacrezinha pra quem tá morando Quer morar, uma chacra boa Água não é o problema Água com pulso aí em cima da terra Aqui é a porta da cozinha Que sai pro terreno também Aqui eu não vou subir lá em cima não Mas aqui dá pra ver, né? Que é por a cerca lá Vou levar aqui atrás da casa Mostrar lá atrás da casa Só tá bastante quente, pessoal Já não nasce queimando Aqui pegou dois pés de cajueiro Dentro do terreno Três pés de cajueiro Corrigindo, pessoal Aqui umas mesinhas feitas de cimento Aqui, ó E feita bem grossa Nem precisava bem grossão assim Mas fez logo que segura aí Parece uma cajueira As mesinhas Não adianta um bar Bom, pessoal, é isso aí o terreno Quem se interessa aí Entra em contato através do canal Eu entro em contato com ele Vou deixar o preço dito por ele pra vocês Quem quiser comprar só a tarefa Ele tá pedindo 35 na tarefa Preço razoável, hein? 35 mil na tarefa E se quiser comprar completo No caso, ele diz que as duas tarefas Eu não sei Que eu não medi Quem quiser comprar só a tarefa Ele pede 130 mil em tudo Então fica o preço aí 130 mil todo O terreno todo Com a casa E 35 mil E 35 mil E pede uma tarefa Aí Fica a critério De quem interessar E do jeito que quiser O homem é do negócio Todo jeito tem negócio Aí vocês se interessam E aqui é a casa bonita Bem feita a casa Bonita de verdade Pessoal, é isso aí Fica todo mundo com Deus por aí Que eu fico com ele por aqui Tchau, obrigado Mais uma propriedade à venda aí Bem habitada aí